Vou com o Fiat, o mais bravo do YouTube Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Só que forró e tem matelo, tem luteiro E você dançando a noite, toda Eu perdi dinheiro no meu peru Segura, todo conversor, todo vacuo Vai garota popozuda, mexe, mexe meu amor Segura, todo conversor, todo vacuo Vai garota popozuda, mexe, mexe, mexe meu amor Mexe, 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 mexe meu amor Segura, todo conversor, todo vacuo Toda vaquejada é assim Só que forró e tem matelo, tem luteiro Eu e você dançando a noite, toda Eu perdi dinheiro no meu peru Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Só que forró e tem matelo, tem luteiro E você dançando a noite, toda Eu perdi dinheiro no meu peru Segura, todo conversor, todo vacuo Vai garota popozuda, mexe, mexe meu amor Segura, todo conversor, todo vacuo Vai garota popozuda, mexe, mexe meu amor Achei, mexe, 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 mexe meu amor Segura, todo vacuo Toda vaquejada é assim Tome forró e tem matelo If I told you, this was only gonna hurt If I warned you, that the fire's gonna burn Would you walk in, would you let me do it first Do it all in the name of love Would you love me, lead you even when you're blind In the darkness, in the middle of the night In the silence, when there's no one by your side Would you call in the name of love Tome forró e tem matelo, pelo Eu e você dançando a noite, toda Eu perdi dinheiro no teu beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Tome forró e tem matelo, pelo Eu e você dançando a noite, toda Eu perdi dinheiro no teu beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Tome forró e tem matelo, pelo Eu e você dançando a noite, toda Eu perdi dinheiro no teu beijo birth me perso, de todo vacu Digando na roupa usuda Mexe, mexe meu amor Toda vaquejada é assim Tome forró e tem matelo Obrigado.